Escuta, o Cid você conhece, conhece o Cid, né? Claro, aqui tem tecido, aqui tem roupas, aqui tem cama, mesa e banho, tem um montão de coisa com promoção especialésima. Agora, presta atenção, só esse final de semana, hoje e amanhã, hein? Perdeu? Não tem mais chance. Vou começar pelas calças aqui, ó, mostra, Cidnei. Calças sociais, tá? Ó, tem um montão, o preço de qualquer uma dessas, 7.900 cruzeiros, tá? 7.900 cruzeiros, olha o monte que tem, não dá pra mostrar tudo aqui, senão ficava o shop tour inteirinho mostrando. 7.900, se você quiser calça jeans, tem também um montão, ó, tem a Mushi e outras marcas, qualquer uma, o mesmo preço também. 7.900, olha essa Mushi aqui, 7.900 cruzeiros, tá? Tá super barato. Olha essa outra aqui que legal, 7.900 cruzeiros, um mundão de calça jeans, 7.900 cruzeiros, qualquer uma dessas. Aqui, ó, tecido, tem, ó, linho misto, tá? Linho misto, estampado. Largura de 1.50, o preço, 5.900 o metro, 5.900 o metro, certo? Agora aqui, ó, travesseiros, vamos testar esse travesseiro aqui, que tá baratinho, baratinho. 1.990, sinta a maciez do travesseiro. Legal, né? 1.900 cruzeiros do travesseiro, tá? E pra terminar, tá aparecendo aí na sua casa, Matelacê, pra decoração, 3.900 cruzeiros, o metro. Cid, hoje até às 6 da tarde, domingo das 9 até às 4, promoção só esse final de semana, tá? Os bairros em promoção, Jaguaré, Santo Amaro, Pinheiro, Jabaquara e Santo André. São 5 lojas em promoção, telefone 813-3232. Cid.